Olá, olá, saudadistas! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o grande sucesso Dancidense, uma telenovela da TV Globo. Mas antes de falar de Dancidense, eu quero mais uma vez pedir a sua ajuda para atingir meu objetivo, até o final de março, de dobrar o número de inscritos. Afinal, é ou não é para você que eu faço esse conteúdo? Bom, então você que gosta do TV Saudades, você que gosta do meu trabalho e que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, é muito rápido, gente, não custa nada, é só dar um clique. Se inscreva, comente, compartilhe, divulgue, faça perguntas, dê sugestões. Essa semana mesmo eu recebi a sugestão de um seguidor para fazer entrevista com uma artista. Já fiz o contato com o artista, já marquei a entrevista, vou fazer entrevista semana que vem e muito em breve vou estar publicando para vocês. Se você quiser também, ative o sininho, que o sininho vai te avisar. Na hora que o conteúdo entra, todo dia entra em conteúdo e, principalmente, dê like, curta, curta, como se fala, né? Como se diz, curta, dê like, isso ajuda muito o canal a crescer. Conto com você, será que a gente consegue? Bom, gente, vamos falar de Dancing Days? Vamos lá, Dancing Days foi um grande sucesso da TV Globo, exibida às 20 horas, em 174 capítulos, entre os dias 10 de julho de 1978 e 27 de janeiro de 1979. Mais tempo, hein? Dancing Days sucedeu o Astro e antecedeu o Pai-Herói. Dois grandes sucessos na terra de amaturgia brasileira também. Foi escrito por Gilberto Braga e teve direção-geral de Daniel Filho, com assistência de direção de Gonzaga Blota, Denis Carvalho, Marcos Paulo e José Carlos Piene. Lembra que eu falei que, nessa época, as novelas começavam a ter elencos numerosos, várias histórias paralelas para tornar o produto ainda mais atraente? O elenco de Dancing Days era um elenco numeroso, protagonizado. Por Sônia Braga, Antônio Fagundes, Joana Fon e Glória Pires. Mas tinha ainda Lídia Bronde, Mário Lago, Reginaldo Faria, José Leu Gói, Milton Moraes, Lauro Corona, Ari Fontoura, Cláudio Correia e Castro, Pepita Rodrigues, entre muitos outros. E o que falava Dancing Days? Qual era a história de Dancing Days? Dancing Days gerava em torno da personagem Julia Matos, interpretada pela Sônia Braga, que, após 11 anos presa, ela foi presa depois de atropelar acidentalmente um homem que fugia de um assalto a ban que tinha cometido. Estava saindo em liberdade condicional com dois objetivos fundamentais. Se reintegrar à sociedade e se reaproximar da filha Marisa, feita pela atriz Glória Pires, de quem tinha sido separada pela prisão quando a menina ainda tinha quatro anos. Marisa, inicialmente, tinha ido para um orfanato, mas, logo em seguida, foi criada, foi pega pela irmã de Júlia, Yolanda Pratini, feita pela atriz de Diabronde. Perdão, pela atriz Joana Font. Marisa era uma adolescente de temperamento rebelde e criada com muito mimo e luxo pela mãe, Yolanda Pratini, que se casou com o Horácio Pratini, feito por José Leogói, apenas por interesse, apenas para ficar rica, apenas para ter uma vida de luxo, se tornar uma socialite. Yolanda era preconceituosa e gananciosa. Por isso, ela criou uma série de dificuldades para a reaproximação entre mãe e filha. Também por amor, por ciúmes. Ela também tinha ciúmes e se apaixonou, amava realmente a menina Marisa. Mas também muito por preconceito. Ela tinha vergonha de ter uma irmã ex-presidiária e criou todas as dificuldades para a reaproximação entre mãe e filha e para que a Júlia se reintegrasse à sociedade. Então, Júlia recebeu a filha. A filha tratava com hostilidade, indiferença, e se recusava terminantemente sequer a encontrá-la, o que aumentou o sofrimento de Júlia, já havia sofrido muito pela prisão e na prisão. Sem o apoio da família, sem o apoio da irmã, sem o amor da filha, para dar os primeiros passos para a reintegração, o que Júlia fez? Júlia procurou seu grande amigo da juventude, Jofre, interpretado pelo saudoso ator Milton Moraes, e a aproximou de Carminha, sua noiva, feita pela príncipe Pita Rodrigues. Carminha e Júlia acabaram ficando muito amigas. E Carminha, que era uma mulher justa, leal, trabalhadora, honesta, morava com os pais, a quem ajudava a sustentar, chamou Júlia para morar com eles em sua casa. Em meio a tudo isso, em meio às tentativas de se reintegrar na sociedade, Júlia conhece e se apaixona por Cacá, personagem de Antônio Fagundes, e era de uma família rica e um diplomata desiludido, desgostoso com a profissão. Ele era infeliz como diplomata. Carminha, Jofre e outros amigos orientam, ajudam Júlia com uma falsa identidade, com uma nova identidade, se reaproximar de Marisa, de quem fica amiga, sem que Marisa saiba que aquela pessoa tratava-se da mãe. E Júlia percebe que Marisa estava com o casamento marcado por interesse da mãe com o jovem Beto, feito pelo ator Lauro Corona, irmão de Cacá. Júlia tenta, de todas as maneiras, dissuadir Marisa desse casamento infeliz, mas não consegue. Até que, durante uma recepção para o casamento, completamente embriagada, completamente desiludida, triste, com o destino da filha, Júlia agride Franklin, interpretada pelo Claudio Corrê Castro, pai de Cacá e de Beto. Graças a essa atitude precipitada e graças à denúncia de outra convidada, Áurea, feita pela Yara Amaral, a irmã invejosa de Carminha, que chamou a polícia, Júlia acaba presa novamente e condenada a mais seis meses de prisão. Ao entrar no camburão, Júlia, muito triste, promete vingança. Bom, depois de passar mais seis meses reclusa, Júlia, ao sair da cadeia, aceita se casar com Birajara, a nifontora, um homem solitário e rico, apaixonado por ela, mas ela impõe algumas condições. Ela não quer vida íntima com ele, dormir em quartos separados ou em camas separadas. Birajara, apaixonado por ela e também se apiedando dela, aceita todas as condições e se casa com Júlia. Viaja a Paris, ele providencia um banho de loja e Júlia retorna exuberante no dia da inauguração da discoteca Dan Cinez, surpreendendo a todos, principalmente Yolanda e Marisa, ao se tornar a mais nova pantela da sociedade carioca. E é aí que a novela dá uma grande virada. Júlia, muito sexual, dança na pista, linda, e dá aí início à sua vingança. Quem eram os seus alvos? As pessoas que a haviam feito sofrer. Cacá, que ao reencontrá-la não teve coragem de se separar da noiva. Inês, feita pela tristura Berlicevski, que na verdade era filha de Áurea. Marisa, que já a esse momento estava desiludida com o casamento com o Beto, e claro, Yolanda, que estava separada do marido Horácio, totalmente falida e apaixonada por Hélio, personagem de Reginaldo Faria, o dono da discoteca Dan Cinez, onde tudo, a partir daí, começou a acontecer. Júlia passa a ser uma mulher admirada por todos, por sua beleza, por sua sexualidade, e alguns amigos se aproximam dela, alguns novos amigos se aproximam dela, tornando-a ainda mais poderosa. É claro que no final Júlia fica com Cacá e reconquista o amor da filha. Curiosidades de Dan Cinez. Dan Cinez teria inicialmente o título de A Prisioneira e foi baseada no argumento, o mesmo título, A Prisioneira, de Janete Clerc, que havia assistido a uma reportagem sobre ex-presidiários que tentavam se reestabelecer na sociedade. Até hoje, isso é difícil se imaginar há 50 anos atrás. O nome Dan Cinez foi emprestado pelo jornalista Nelson Mota que ajudou a impulsionar o nome Dan Cinez que foi emprestado pelo jornalista Nelson Mota, que era dono da boate de muito sucesso, apesar do curto tempo de existência, chamada Frenetic Dancing Days Discoteca. A discoteca já era uma tendência mundial e essa tendência foi aproveitada na novela, mas ajudou a discoteca a ser uma mania nacional. Isso porque algum tempo antes o cinema já tinha lançado com muito sucesso o filme Os Embalos de Sábado à Noite com o de Outra Volta e tratava exatamente a mesma temática. Tanto o filme quanto a novela do Brasil ajudaram a discoteca a ser uma febre no final dos anos 70. Dancing Days foi a primeira novela dirigida por Marcos Paulo depois que Marcos Paulo voltou do exterior onde havia feito muitos cursos para atingir esse objetivo que era ser diretor. O elenco da novela é engraçado que foi se adaptando às necessidades e realidades. Por exemplo, Beth Faria foi o primeiro nome cogitado para viver a protagonista Júlia, mas recusou em função de outros projetos. O Gilberto Braga pensou então em Iona Magalhães, mas Daniel Filho antedado escolheu Sônia Braga que já havia feito sucesso recentemente com Gabriela. o Gilberto Braga também pensou no próprio Daniel Filho para fazer o personagem de Hélio, mas o Daniel Filho o convenceu a aceitar o Reginaldo Faria que até então havia feito muito pouca novela em televisão. Norma Bengel chegou a gravar alguns capítulos como a Iolanda Pratini, mas ela teve um desentendimento com o Daniel Filho e foi afastada, substituta por Joana Fogo e já que estava no eleito da trama fazendo o Neide que era a secretária da empregada da casa do Cacá e do Beto e Neide acabou sendo feito pela Regina Viana. Mas aí uma curiosidade que nem eu sabia. Nos primeiros capítulos por erro de edição teve uma cena em que a Norma Bengel ia aparecer como Iolanda. Isso foi visto só depois que o capítulo tinha ido para o ar. A Cristiane Torlone faria o papel de Inês que acabou com Sura Beritschewski e Lima Duarte viveria o berico, mas foi substituído na última hora pelo ator Mário Lago. Dancing Days foi a novela de estreia dos atores Sura Beritschewski, Lauro Corona, da Cláudio Corrêa e Castro e Beatriz Segal na TV Globo. Beatriz Segal, aliás, nos créditos iniciais aparecia com Beatriz X Segal. No decorrer da novela ela pediu para que isso fosse substituído e corrigido para Beatriz como ela assinou sempre. Os atores Inês Galvão, Ellie Johnson, Cláudio Hohanna e Luísa Tomé participaram da novela como figurantes, vejam vocês. Início de carreira eles foram figurantes em Dancing Days. Os destaques da novela que eu vi. Então, esses destaques são a minha opinião. Os embates entre os personagens de Áurea, de Alamarau e Carminha, Pepita Rodrigues, que fazem irmãs, sempre por questões morais e éticas. E Alamarau era infeliz, invejosa e preconceituosa. E Pepita Rodrigues, como eu disse, a Carminha fazia uma mulher justa, leal, trabalhadora, honesta, sem preconceitos. Protagonizaram grandes embates, grandes cenas, embates ideológicos. Muito bom. Destaque também para a briga, no último capítulo, briga física em que Yolanda e Júlia, as irmãs, saem do tapa, brigam fisicamente de uma festa. Por coincidência, estavam sozinhas naquele momento, que havia havido alguma coisa lá de fora, todo mundo foi e elas começaram a discutir e brigaram. Mas foi emocionante, porque, no fim, o amor de família prevaleceu. Depois de brigarem fisicamente, estarem as turras, a novela inteira, elas fazem as pazes numa cena lindíssima. Quero destacar as atuações de Sônia Braga, que já havia sido muito sucesso em Gabriela e, a partir de Dancing Days, ganhou Ares de Estrela na Terra na Maturgia Global e, depois, Estrela Internacional. Para a incrível composição do sempre brilhante Mário Lago, o seu alberico, daquele que foi, certamente, o seu melhor trabalho na TV. Para Joana Fou, e mais uma de suas grandes vilãs, para o Boa Praxa, espécie de amigo de todos, Jofre do Milton Moraes, e, principalmente, para a atuação marcante de Pepita Rodrigues, que viveu o auge da sua carreira com a justa, batalhadora e emocionante Carminha. Dancing Days de Gilberto Braga, novela das 20 horas da TV Globo, no final de 1978.